É vida, vida, que amor, brincadeira, vela Eles se amaram de qualquer maneira, vela Qualquer maneira de amor vale a pena Qualquer maneira de amor vale a pena Ferra, que ferra, que coisa bonita diga A palavra que nunca precisa diga Qualquer maneira de amor vale aquela Qualquer maneira de amor vale a pena Qualquer maneira de amor vale a pena Qualquer maneira de amor vale a pena Eles partiram por outros afrontos Mas no meu campo estará nem segundo Qualquer maneira que eu cante esse canto Qualquer maneira de amor vale a pena Eles se amam de qualquer maneira, vela Eles se amam é pra viver a pena Qualquer maneira de amor vale a pena Fala, que ferra, que coisa bonita diga A primeira palavra é pra mim inteira Qualquer maneira de amor vai no canto Qualquer maneira me vai cantar Qualquer maneira de amor vai naquela Qualquer maneira de amor valerá Qualquer maneira de amor valerá